Música Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje, o prêmio para os que seguem o chamado de Jesus. Os evangelhos mostram um jovem apegado aos bens materiais e que, por isso, não teve coragem de seguir Jesus. Veja agora o que Jesus respondeu a Pedro, que deixou para trás tudo o que possuía, só para seguir o seu Senhor. Digo a vocês a verdade. Todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Que beleza! Vale ou não vale a pena deixar tudo para servir o Senhor? E isso é o que fizeram os apóstolos, o que fez São Francisco, o que fez todos os jovens chamados para se tornarem franciscanos, ou os demais que seguem o chamado de Jesus para se tornarem numa ordem religiosa ou numa congregação religiosa. e como é bonito ver o número sempre crescente de jovens, moços e moças, que têm a coragem de dizer sim ao chamado de Jesus. Tanto eu como eles, além de já termos recebido 100% do que deixamos, temos a certeza de um dia termos a vida eterna. Oxalá, se puder, venha você também com a gente. Amém. Amém e aleluia. Amém.